Olá, Paulo Amiaghi, falando para as programações multimídias, agora 24 horas com vocês. É só acessar radiotvnq.com.br e aplicativos. Estamos com o Bonsan, que sempre nos proteja. Obrigado, Bonsan. Já falamos, meus amigos, que milagres acontecem. Há exemplos do caso brasileiro, que está crescendo, subindo, subindo, em meio ao mundo, que enfrenta crises, pandemias, guerras. Já apontamos também que Deus é brasileiro, mora em Itaquera e é correntiano, com certeza. Então, Daruma Sã também concorda e diz assim, Me desculpem o que acham que Deus é perfeito. Pode até ser. No entanto, achamos que Deus é injusto, porque concede privilégios somente a algumas raras pessoas que têm o dom da paciência, da resistência e da coragem assombrosas. O Tarasã diz que esses seres privilegiados por Deus, às vezes são violentamente atacados por adversários invejosos, que agem como hienas famintas, obcecadas pelo poder e pelo dinheiro. Não sabemos qual a razão desse privilégio, mas essas pessoas, por onde passam, têm o privilégio de serem saudados pelo povo, que o aclamam. E, às vezes, eles são pessoas muito simples. Às vezes, rudes, falam palavrões. E muitos, geralmente, o acusam de ditador e genocida. Não é nada disso, né? Na verdade, eles só estão interessados em se divertir, andar de moto, comer pastel e saborear um caldo de cana. É isso. Mas, nesse final, mandamos um abraço aos nossos amigos Mauro Kiyodigondo, Harumi Okino, de Santo André. Nesse final, aí, mandamos aquele recado para os nossos amigos. Dê uns likes, compartilhamentos, para que a gente atinja 200 mil inscritos. Rádio Nikkei, agora, diariamente, toda hora, todo momento, você vai acessar a rádio e tvnikkei.com.br e aplicativo. Nesse final, recado dos nossos amigos da MCI Apartamento, ao lado do metrô Jabaquara, por apenas R$ 184 mil. Aproveitem, últimas unidades. Desligue para lá, 953281461. Aproveitem e abraço de hoje, da nossa maneca-neca aí. Ela não é privilegiada, mas me é bastante. Bom dia, até amanhã.